Já pensou em ganhar até R$100 de bônus na tua primeira aposta? É isso que a KTO te oferece se você utilizar o nosso cupom FBUTECO. O link tá aqui embaixo na descrição. E o que acontece? Nessa prisão, eu me levava pra uma delegacia. Fiquei 40 dias numa delegacia em São Paulo, ilegalmente, porque, pensa bem, a minha prisão era 5 meses. Pela lei penal, com menos de um mês eu terei direito à liberdade. Menos de um mês, porque é um sexto da pena. Eu fiquei 40 dias nessa delegacia, sobre critérios de facção criminosa, porque eu tinha que ficar lá sobre critérios de facção criminosa, porque era uma delegacia comandada por facção criminosa. Você tava sem advogado, né, Sérgio? Então, eu dei um azar na vida, que depois eu vou... Eu vou até contar, vai. Eu tava sem advogado. Aí, quando eu cheguei na delegacia, esse foi um azar na minha vida. Não por conta delas, elas são boazinhas. Elas até não tão mais lá. Duas advogadas me procuraram na porta da delegacia, dizendo que que iam me defender, que eram do escritório do Romeu Tuma Jr. E que que iam me defender e tal. Eu falei, olha, eu não posso aceitar, porque eu não tenho dinheiro pra pagar. O Tuma Jr., ele é ligado ao Corinthians. Eu não posso aceitar uma coisa dessa. Aí, ela, não, mas não sei o quê. Ele quer te defender pela causa. Ela não tem nada a ver. Ele tá achando um absurdo o jornalista ser preso e tal. Nós estamos com o Obias Corpus pronto. Vamos te tirar hoje, não sei o quê. E aí, minha mulher vem e começa. Não, mas assina, porque vai sair, que não sei o quê. Eu assinei a procuração. Aí, o Tuma Jr. não me tirou. O que eu posso dizer dele? Eu não vou dizer que ele... Eu tenho desconfianças do trabalho do Tuma Jr. Até do fato de ele ter chegado lá e ser oferecido pra me defender. Eu tenho desconfianças. No mínimo, ele fez um mau trabalho. No mínimo, ele fez um mau trabalho. Porque eu tinha que sair com 20 e poucos dias e fiquei 4 meses e 20 dias preso numa pena de 5. Isso foi na sua primeira ou segunda? A primeira prisão. Primeira prisão. E ele, em determinado momento, ele chegou pra mim, eu tava na delegacia ainda, pra você ver o mau caratismo. Não tem outro termo pra dar? É mau caratismo. Olha, eu fui entrar com mais um Obias Corpus, não sei aonde, você vai sair amanhã. Nunca saía. E eu vou trazer uma camisa vermelha pra você aqui, que quando você sair, eu vou dizer que é um protesto porque você foi preso porque você falava mal do PT. Isso é um absurdo isso. O PT não tem nada a ver com a minha prisão. E ele queria me usar politicamente pra isso. E ele me ofertou isso na delegacia. Bom, eu sei que aí eu saí de Tremembé, saí da delegacia e fui pra Tremembé. Tremembé, a gente tá roguinho hoje. Isso, o Tuma falou pra mim o seguinte, olha, eu vou te transferir, você já tá livre, eu vou te transferir pra Tremembé porque você tem que estar no sistema prisional, senão eles não te libertam. Você concorda? É, Tuma, se for assim, então eu vou lá e... Não, você vai sair no mesmo dia. Você vai chegar lá, falou pra mim, você vai sair no mesmo dia. É mentira. Por isso que eu desconfio muita coisa. Aí eu concordei e fui lá, fiquei mais três meses. Nossa, cara. E sua cabeça? Foi pro caralho. Não, cheguei lá, me puseram de cara numa solitária. Fiquei dez dias na solitária. Sem motivo. Sem motivo. Eles dizem lá que você coloca você na solitária porque você tem que ficar num sistema lá de reconhecimento, alguma coisa. Mas é uma solitária. Na verdade, pra você ver como que é a solitária lá, essa solitária é utilizada lá como castigo. Se você cometer uma coisa aí, irregularidade dentro da prisão, você vai pra solitária. Que é onde eu fiquei. É o castigo. Já chegou, você nunca chegou. Já cheguei no... Fiquei dez dias lá. Terrível. E assim, só pra gente dizer, só pra descrever. Como é que era? Uma sala, tipo aquela de filme, que é tudo escuro, só com a frestinha. Então... Você fica sentado no chão, sentado no chão. Como é que era? Era piso de cimento. Hoje eles até puseram um piso. Na segunda, terceira vez tinha um piso, mas não tinha piso. Era um piso de cimento escuro. Tinha um cano em que saía água gelada. E esse cano de água gelada era o lugar que eu tomava banho. E era o lugar também que eu tinha que lavar talher, tudo e tal. E qual é o problema? Ali, quando caía água pra tomar banho, encharcava toda a cela. Que é a cela pequenininha. Então encharcava tudo. Você ficava... Eu tinha que ficar em cima da cama pra não molhar. E outra coisa. Tinha uma grade em cima que quando chovia, chovia na cama. Então é uma tragédia. E pernelongo a dar com pau. No primeiro dia... Nossa, cara. Isso é uma tortura. É, o primeiro dia eu fui picado pro pernelongo tudo quanto é jeito. Aí no segundo dia eu tomei uma decisão. Porque era um calor infernal lá. Então o que eu fiz? Eu falei, eu vou fritar embaixo da coberta, mas não vou... Porque é um lençol, né? Vou fritar embaixo do lençol, mas não vou tomar picado de pernelongo. E passei o resto dos dias, inclusive nas outras vezes que eu fui, só com o nariz de fora, os pernelongos... E eu lá no coisa. Comida horrorosa. Comida terrível. Eu pegava o pão do café, cortava no meio, comia metade de um pão de manhã e metade de um pão à tarde. Então foi... Essa era a sua alimentação, um pão por dia. Era um pão por dia na solitária. Aí depois quando eu fui pro... Eles chamam de convívio, que eu fui pra celas, tudo e tal. Aí eu passei a comer algumas misturas de comida. comida... Comia... Quando vinha a salada, eu comia a salada. Que dá pra tirar o bicho com a mão, né? Que vinha daquele jeito. Vinha sujo. O café... O café... Era um... Um barril. Você tinha o copo, o cara fazia assim. Ele pegava assim do jeito que dava, entendeu? Era uma coisa horrorosa. Insalubre. Total. Sujo. Você ficou doente lá dentro? Cara, eu peguei gripe, que todo mundo lá ficava com imunidade baixa. Doente, doente, eu não fiquei. Teve uma vez, que eu... Eu peguei muita tosse. E lá é o seguinte, lá você incomoda as pessoas de noite quando você tá tossindo muito, né? E você não... Uma coisa que você não pode fazer na prisão é ficar incomodando os outros. Que é chato. E também... Gera algum problema. Então, eu peguei... Teve umas noites lá que eu tive que... Porque tinha as camas e tinha um corredorzinho e a porta da cela. Então, eu me enrolei no cobertor e fiquei sentado na porta da cela pra tossir pra fora. Então, eu passei algumas noites tossindo pra fora. Pra não ter... Pra evitar problema. Entendeu? Mas... É isso. E... Comida ruim... É... Dormir ruim... Ir no banheiro na frente dos outros. Que é terrível. Então, a minha sorte... Como eu tenho um... Um costume de acordar quatro horas da manhã pra fazer meu blog, todo dia eu acordo quatro horas da manhã pra fazer meu blog. Então, eu leio os jornais e faço meu blog. Então, na prisão, eu acordava antes de todo mundo. Então, o que eu fazia? Eu me condicionei a usar o banheiro às quatro da manhã e tomar banho às quatro da manhã. Porque aí eu não tinha fila pra fazer as coisas. Nós tínhamos que ficar na fila no banheiro e fila pra tomar banho. Porque na minha cela tinha 72 pessoas. Cara... Na sua cela. Mas cabia. Era uma cela gigantesca. Tá. Cabia. 72 pessoas. Eu só... É... Porque a minha cela é um local chamado ala de progressão que é o semiaberto que na verdade não tem semiaberto entre a membre. É um semi fechado. Você fica lá mas você não sai de lá. Mas é... A sala de progressão são três celas gigantescas em que cabe tudo isso. No meio de uma dessas prisões aconteceu um fato que também foi uma coisa maluca. Um juiz que eu tinha denunciado do Paraná num rolo com petralha o juiz conseguiu uma prisão preventiva pra mim. Coisa de louco. Prisão preventiva por difamação. Que caiu em uma semana. Mas o que aconteceu? Eu tava lá me chamaram e falaram você tá preso preventivamente. Aí me levaram pro regime fechado. O que é uma cela muito pior. É uma cela pequena pra cinco pessoas só que o sistema é muito mais rígido. Porque você tem que ficar trancadão. Durante a primeira prisão ainda. Isso aconteceu na segunda. Na segunda. E aí quando eu fui pra 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 esse regime fechado aí o advogado teve que que não era o Tuma ainda bem pra doutora Gislaine Nunes que me defendeu na segunda prisão a Gislaine foi pra Brasília e conseguiu derrubar essa prisão preventiva que foi considerada pelo juiz do STJ é uma coisa fora nunca tinha visto na vida foi o que nunca tinha visto na vida e ele me liberou na na canetada mesmo falou assim já pode soltar tudo porque é uma coisa maluca né Música